Um, dois, três. Entramos ao vivo. Entramos ao vivo. Entramos ao vivo, então. Muito bom. Boa noite a todo mundo aqui. Boa noite. Deixa eu ver o pessoal aqui que está entrando na transmissão. Galera, como que está a qualidade aqui de áudio e imagem para vocês? Isso. Falam para a gente. Estão ouvindo a gente, vendo a gente. Como estão as coisas aí? Vamos lá ver. Já tem alguém aqui? Estamos... O pessoal está chegando agora. Mandar um halo para a galera. Então, galera. Hoje, então, vai ser um webinário um tanto... Tudo perfeito. Olha, maravilha. Isso, né? Tudo funcionando bem. Nós dois aqui. Muriel, em Curitiba. Eu aqui, em Munique. Halo, Jefferson. Halo, Leonardo. Então, galera. A gente vai fazer hoje... O webinário vai ser Dominando o Alemão para Viagens, né? Que vai ser com o Axel. O Axel está onde, Axel, agora? Estou aqui em Munique, na Alemanha. Aqui agora são 11 horas já da noite. E é um prazer estar aqui hoje com o Muriel, com vocês. E falar um pouco sobre... É, dominar o Alemão para Viagens. Perfeito, perfeito. E, galera, hoje eu estou falando aqui... Eu estava há um mês atrás em Munique, até, conversando com o Axel. Agora estou aqui em Curitiba. Passar um tempo. E hoje a gente vai trazer para vocês nada mais, nada menos que um mapa. O passo a passo que vocês têm que fazer para chegar a um nível conversacional de fala para viagens em todas as situações necessárias do dia a dia. A gente vai mostrar para vocês esse mapa. Vai entregar, assim, de mão dada aí para vocês. Cruze aos Bayern, Axel. Às Bayern. Oh, alguém aqui também, né? Na Baviera. Legal. Então, galera. Onde vocês estão? Brasil, Alemanha. Manda aí no chat aqui. De onde vocês estão falando? Onde vocês estão falando, galera? Manda aqui no chat para a gente. Isso. Podem escrever em alemão, em português. Tem o Jefferson, tem o Robert, o Victor, aí o Victor, Yanra. Victor. São Paulo, nice. A Yanra está falando de São Paulo. Ah, muito bom. Brasil também. Catalão, goiânia. Olha só. Uau. Brasil inteiro aqui hoje à noite. É Goiás, né? Goiás, Victor. Goiânia. Goiás. Perfeito. Muito bom. Curitiba também aí, Leonardo. Curitiba. Que legal. Os FIRA de Santana. Hamburg. Austro. Ah. Ó, Tennisberg. Aqui. Ok. Que legal. Algumas pessoas assistindo a Alemanha também. Muito bom. Beleza. Então, galera... Brasil, Alemanha. Maravilha. Maravilha. Galera, então vamos lá. A gente vai falar isso para vocês e a gente vai mostrar também para vocês, fazer todo o passo a passo. Então, imagina que a live vai ser estruturada antes de tudo. A gente vai ensinar para vocês o que vocês não devem fazer. O que impede muita gente de estar melhorando e evoluindo no alemão. Então, às vezes a pessoa até começa a estudar e trava. A gente vai mostrar isso aqui para vocês no alemão para viagens. Depois a gente vai mostrar o método e as técnicas aqui na prática de o que vocês podem fazer para isso. E, ao final, a gente tem uma oferta, um presentaço para vocês. Beleza? Então, vamos começar aqui a live, Axel. E eu vou começar, antes dessa live, com para quem? Para o que é esse daqui, como a gente já dito? Ele é um mapa. E o destino final é falar alemão com confiança dentro de até seis meses, sem pensar que está dando muita volta, né? Porque quando você tem muita gente que começa a estudar idiomas, começa a ir para frente, não sabe para onde vai, não sabe como que começa. E a gente vai mostrar esse mapa, principalmente para vocês. E por que seis meses? Já vou explicar melhor para vocês seis meses e o que se trata desse tempo que a gente está comentando aqui. Beleza? Axel. Muito bom. Para quem que é esse webinário, Axel? Isso. Então, esse webinário é, na verdade, para todo mundo. Para pessoas que já sabem um pouco de alemão, para pessoas que querem ir para a Alemanha, ou também para pessoas que já estão na Alemanha e têm dificuldades na aprendizagem do alemão também. Então, na verdade, todo mundo pode aprender algo hoje à noite nesse webinário que estamos fazendo hoje. Principalmente as pessoas que pretendem ir para a Alemanha e não sabem como começar a estudar o alemão, ou já têm muita dificuldade. Então, é isso daqui. Mas é importante que a gente também saiba dizer para quem que não é esse webinário, que é o seguinte. Se você acredita que em fórmulas mágicas que vocês possam fazer, esse webinário não é para você, mas se você tem, claro, que é possível você aprender alemão, tudo isso com esforço, com trabalho, olha, eu vou dizer para vocês que vocês vão ter uma ótima surpresa aqui com as técnicas e tudo que a gente vai mostrar para vocês. E a Letícia, ela é uma aluna minha, que ela também aplicou essas técnicas e o resultado dela. Deu aqui um depoimento para a gente. Vou até tocar aqui a Letícia, tá? Tá? Vamos ver aqui. Olá, zusammen. Eu sou a Letícia, eu sou 24 anos, eu tenho a Alemanha A2, e eu aprendo desde 2014 a Alemanha A2, mas com muitas pausas, e isso me deu problemas com a conversa. Então, eu descobriu Morial, que foi fantástico para mim. Então, galera, como a Letícia disse aqui, ela, alguma das técnicas, ela começou a empolver, implementar, e essas técnicas, e essas técnicas, elas dão resultado, é o que eu vou mostrar para vocês aqui depois, beleza? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui no nosso webinário, o próximo ponto que eu quero falar assim seria, eu tenho alguns outros resultados aqui, mas a gente vai mais para frente, tem a Elisalda também, a Elisalda, para vocês terem ideia, ela é uma aluna que começou a aplicar as mesmas técnicas de alemão para viagens, e ela acreditava que ela conseguia um nível A2, ela precisava de nível A2. E dentro, assim, de aproximadamente 2, 3 meses, ela fez ali todo o processo de aprendizado e conseguiu chegar no nível B1 nesse tempo, quando ela foi fazer a teste de proficiência e jogaram ela para o nível B1, aplicando tudo, fazendo tudo com consistência. Mas, antes de tudo, eu quero também dizer assim, não adianta a gente também falar um monte de coisa aqui e não me apresentar, né? Talvez vocês não me conheçam ainda, então eu vou falar aqui um pouco de mim, quem que sou eu, tá? Então, galera, um pouco da minha história. Então, eu me chamo Muriel Ovidio, eu falo espanhol, italiano, inglês, falo francês, agora estou aprendendo francês também, e alemão. E também estudei latim, grego antigo e hebraico antigo. Eu sou especialista em alemão para brasileiros e também técnicas de alta performance. Como que eu aprendi tudo isso aí? Na verdade, eu estudei filosofia e teologia em Viena, na Áustria. E lá eu fiquei estudando por três anos, né? E depois disso daqui, isso aí faz mais ou menos seis, sete anos agora, chegando no final do ano. Seis, sete anos. E depois, com toda a bagagem que eu acumulei lá, aí eu peguei e desenvolvi algumas técnicas, né? Uma das técnicas, eu vou mostrar aqui para vocês, nos meus métodos, né? Mas eu sempre digo, nunca foi assim. Eu falo assim, não, mas não estou falando para me achar, tá? Por quê? Porque quando eu tinha 19 anos, eu não nasci com dum de idioma nenhum. Com 19 anos, eu decidi largar tudo. Eu tinha que fazer e fazer algo totalmente diferente. E o que eu fui fazer, eu decidi entregar a minha vida para uma missão. Fazer uma missão de evangelização, né? Não tem cara, né? Tipo, com um padre e fala de merda. E daí, eu tinha zero noção de alemão. E é uma das coisas que eu vou falar nesse seminário de hoje, uma das coisas que me gerou muito desespero e frustração naquele tempo, é um dos sabotadores que eu vou mostrar para vocês. Principalmente para quem pretende estudar alemão, ou já estuda alemão. E tudo isso mudou até que eu conheci um senhorzinho que era o Wolfgang. O Wolfgang era austríaco. Ele era um logopeda infantil. Ele ajudava crianças com problemas de pronúncia. E ele pegou a criança aqui e também começou a me ajudar na parte de pronúncia e também me ensinou técnicas de aprendizado. E graças a essas técnicas, em quatro meses, na Alemanha, eu já conseguia falar com nativos e entender nativos. E isso daqui eu vou trazer para vocês nesse webinário. E em dez meses eu acordei o nível C1 de alemão, para poder entrar na universidade. E em três meses eu já tinha o nível C2, que é um nível, digamos, próximo do nativo. O nativo. Nunca vai chegar a ser um nativo, mas é muito próximo. Isso me gerou muito mais confiança para falar com as pessoas. E então, mas agora, passando um pouco a bola para o Axel, né? Eu queria passar aqui para o Axel e o Axel pudesse se apresentar para o pessoal. Muita gente conhece o Axel aqui, mas talvez tem gente que não conhece o Axel. Axel, manda bala. Então, boa noite, gente. Primeiro, obrigado ao Muriel para criar esse webinário hoje. E também, parabéns. Nossa, eu nem sabia que você chegou tão rápido ao nível C1. Então, parabéns para você. Realmente, muito esforço, muito trabalho. Então, vou falar um pouco sobre mim. Para quem não me conhece, conhece. Eu me chamo Axel. Eu sou alemão e falo. Moro em Munique, no sul da Alemanha. Eu nasci aqui, cresci aqui, fiz escola aqui, fiz faculdade aqui. Eu sou formado em turismo. Eu fiz faculdade de turismo. E depois trabalhei em hotéis e também em agências de viagens. E até hoje trabalho numa agência de viagens. E ao lado, eu tenho o meu canal de YouTube, que se chama O Alemão. Eu criei esse canal faz sete anos agora. Eu comecei a aprender português nesse tempo também, em 2013. Comecei com o português. Foi porque conheci brasileiros num intercâmbio na França. Eu também estudei na França durante a minha faculdade. Foi um semestre, seis meses na França. Conheci brasileiros e eu sempre amei línguas. Até hoje eu falo cinco línguas. Falo alemão, claro que é a minha língua materna. Falo inglês, francês, espanhol e agora português. E quando conheci eles, eles me convidaram de vir pro Brasil. E antes eu queria muito aprender um pouco de português. Pra mim, português sempre já foi uma língua muito linda. Eu já falei espanhol, então achei, ah, por que não aprender português? Comprei um livro e um CD e comecei com esse livro e o CD a estudar português. E depois já fui ao Brasil. Depois de quatro ou cinco meses de aprender português, já fui pro Brasil. Normalmente eu só queria ficar cinco semanas no Brasil, mas gostei tanto desse tempo no Brasil. Todo mundo foi tão receptivo. Que eu decidi prolongar esse tempo. Fiquei uma semana mais, uma semana mais. E enfim, fiquei três meses no Brasil. Até meu visto respirou. E nessa viagem também melhorei muito o meu português. Porque eu sempre tive contato, todo dia, de manhã até noite, com o português. E isso melhorou muito o meu português. E depois criei o meu canal no YouTube. E hoje estou muito feliz de estar aqui. Porque esse projeto que estamos lançando hoje cria as minhas duas paixões. Que são o turismo e também o estudo de línguas. Isso é a minha história. E muito feliz de estar aqui hoje. Nossa, é incrível ver o Axel falando, fala assim, numa velocidade de brasileiros. Estou tentando. Muito obrigado. Isso aqui é legal porque é uma das coisas que eu vou... Até a gente vai trazer aqui nesse webinário. Como que você faz para chegar a um nível assim, você conseguir falar o alemão nessa velocidade, dessa maneira. Mas é legal. Vamos lá então. Vamos prosseguindo aqui. Vamos. E assim, galera, você deve estar agora se questionando, né? Aí eu falei, Muriel, seis meses? Assim, falar alemão em seis meses? Parece aqueles papinhos de coaching, né? Assim, aprenda alemão em seis meses. Na verdade, galera, o que a gente vai passar para vocês aqui é você dominar todas as situações do dia a dia, do cotidiano e que acontecem demais em viagens. E será que funciona? Funciona porque a gente tem casos de pessoas que... Tem de alunos que fizeram, colocaram prática, por exemplo, a Letícia ali, tinha a Lysalda também, tem outros alunos que estão comigo, que em muito menos tempo. E é possível, sim. E é possível. Entendendo ativo, sim. Tudo através de técnica focada. Muita gente acontece o maior problema, que a gente já vai falar, mas é você ficar assim, ó. Sem foco nenhum, sem técnica nenhuma, você não sabe por onde começar. E no final das contas, você leva muito tempo. Você fica, digamos, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e a gente quer mostrar para vocês algo bem mais subjetivo, bem mais rápido, que é possível, sim. E aqui a gente se refere a você chegar a um nível conversacional de você conseguir conversar com nativos. Você não precisa chegar a um nível, assim, muito alto, B2, C1, mas conversar com nativos, isso é totalmente possível, tá? E isso a gente vai revelar para vocês no método 5P, que é o meu método, que vai ser uma junção aqui de 7 anos de experiência minha com brasileiros e mais a experiência do Axel como falante nativo e que fala português e ainda é formado em turismo. Então, a gente, focado em alemão para viagens, beleza? E, querendo dizer que tudo isso aqui que a gente vai falar, a gente não falou nunca. Na verdade, eu nunca compartilhei, assim, abertamente um webinário. Isso aqui, sempre eu separo das minhas mentorias com os meus alunos, mas aqui eu vou revelar para vocês agora. Eu tenho certeza que vai explodir a cabeça de vocês, né? Então, galera, o que vocês vão aprender aqui, tá? Como eu falei para vocês. Vocês vão aprender nada mais como falar, ver como os nativos falam de fato. A gente vai fazer uma conversa aqui em alemão e a gente vai ver, mostrar para vocês as técnicas, para vocês entenderem, desenvolverem o sotaque, conseguir entender esses nativos em alemão com maior facilidade e internalizar a parte de pronúncia também, beleza? E também algumas técnicas de memorização para você expandir vocabulário e como aplicar isso na prática. Então, a gente vai mostrar aqui o caminho das pedras para vocês, como que vocês vão fazer para chegar no caminho que é falar alemão com confiança, beleza? E outra coisa aqui, ao final desse webinário, a gente também vai mostrar para vocês, vai dar uma oportunidade para vocês. Muita gente já sabe que vai ser o curso de alemão para viagens, que é para quem quer dar um passo além. E a gente vai explicar como esse passo é muito além, beleza? Então, galera, antes de tudo, quero passar aqui para vocês, eu vou pedir para o Axel, né? Axel, a gente tem alguns sabotadores, né? Que são algumas coisas que fazem que a gente não consiga evoluir o nosso aprendizado. Então, eu separei junto com o Axel aqui, seis sabotadores, tá galera? Seis sabotadores. E eu quero falar com o Axel primeiramente. Axel, qual que é o primeiro sabotador na tua opinião que faz com que muitos alunos não consigam aprender alemão ou que travem na hora de falar e não consigam evoluir? Eu devo esperar aqui rapidinho porque tem um problema técnico, não estou vendo a tela certinho aqui agora, estou aqui no live stream no YouTube, mas está carigando ainda. Então, você pode talvez começar com a primeira sabotadora. Deixa eu só... Ó, um momento aqui, vamos lá. Então, galera, vocês estão preparados para saber quais são os sabotadores? Estão preparados ou não estão preparados? Ó, já até me arrumou aqui na cadeira. Vamos lá. Então, galera, o primeiro sabotador de qualquer pessoa, tá? Quando você vai aprender alemão. O primeiro sabotador é você não ter preparação. Como assim, Muriel? Não ter preparação. Um dos pilares, não sei para quem já participou de alguma live, um dos pilares para você chegar à fluência de alemão é você ter tudo bem claro o que você vai fazer. Por isso que a gente disse que... Imagina isso aqui como se fosse um mapa, né? Um mapa que te leva ao tesouro, que é a fluência no alemão. Isso aqui a gente vai fazendo um curso, um negócio mais curto, que é para dominar as situações de viagens. Mas a gente vai mostrar para vocês. Se você pega e estabelece isso aqui certinho, qual é o sabotador, você tem que ter bem claro como que eu vou agora combater esse sabotador, Muriel. Você combate ele criando um cronograma de estudos e de metas. E como que eu faço um cronograma de estudos e de metas? Duas coisas. Duas coisas são muito simples, muito simples. Primeira coisa é você definir os quandos. Você coloca ali na tua agenda quando horários de tempo dedicado. Por exemplo, uma hora, meia hora, na agenda que você vai estudar. E durante o dia você tem que ter um... Está em contato com o alemão. Você tem que estar em contato com o alemão porque... Porque se você hoje fala português fluente, por exemplo. Você fala português fluente porque você está em contato com o português 24 horas por dia. O Axel fala alemão fluente porque ele está muito em contato com o alemão desde que ele nasceu. Mas é por isso. É basicamente por isso. E a mesma coisa você tem que fazer para você. Você pegar, não somente dedicar aquela uma horinha, aquela meia horinha por dia. Mas ao longo do dia estar em contato. Escutar podcast, escutar música. Colocar teu Instagram em alemão. Ter contato, ler coisas em alemão. Assistir séries. Então você vai começar a viver em alemão. Isso aqui é uma coisa bem importante. Beleza? Axel, você quer dizer agora para eles aqui? Qual seria um segundo sabotador que impede que eles possam prosseguir na jornada de aprendizado deles? É tipo falta de preparação também. É um dos sabotadores. Ainda não estou vendo a tela, infelizmente. Então eu queria muito continuar, mas... Mas pode falar, Axel. Aparece outra tela aqui. Falta de preparação é tipo quando você não está organizado. Então você começa em algum lugar. Você nem quer onde você quer chegar. Então é sempre bom, antes de estudar uma língua, pensar onde eu posso começar. E realmente estruturar os seus estudos. Isso é realmente muito importante. Porque uma língua é uma coisa tão grande para aprender. Tem tantas coisas. Tem gramática, tem palavras. Então é melhor realmente sentar e fazer um plano também. Como onde você quer começar com os seus estudos. Exatamente. Agora, o segundo sabotador que fala... Axel, pronúncia. Pronúncia. O que você pode dizer de pronúncia? Pronúncia. Pronúncia. É. Pronúncia é bem importante porque não adianta quando você sabe dois mil palavras, por exemplo, e não tem uma boa pronúncia ou não trabalha na sua pronúncia. Então é melhor de realmente pegar um tempo e realmente tentar de focar na pronúncia. Porque, claro, você pode saber tudo de alemão, muita gramática. Mas se você não tem uma... Não deve ter uma pronúncia perfeita, mas uma pronúncia para que as pessoas na Alemanha, ou os alemães, ou falantes de alemão, vão te entender. Então também é importante trabalhar com isso. Talvez, no meu caso, eu assisti muitos vídeos em português, assistir filmes. Isso ajuda muito para melhorar a sua pronúncia. E também, claro, falar quando possível. Usar cada chance, cada possibilidade para realmente praticar a sua língua. E sem vergonha, como sempre falo também, não tenha medo de falar. Sempre quando eu tenho uma oportunidade, fala e pratica a sua pronúncia. Exatamente. E, galera, para quem está perguntando, e agora, Muriel, como eu vou fazer para praticar? Eu posso pegar ali um seriado, como o Axel disse, mas tem algumas técnicas. E tem uma técnica que se chama fare. Essa técnica aqui eu vou revelar para vocês, como vocês usam ela para melhorar a pronúncia de vocês, beleza? Agora, Axel, terceiro sabotador. Quero saber de vocês, galera, galera que está aqui, se vocês se identificam com esse sabotador. Que é você aprender as palavras em alemão sem artigos. Ah, sim, sim. Isso, para quem já estudou um pouco de alemão, vai saber que em alemão temos três artigos. E sei que muitas pessoas têm problemas com isso, porque tem algumas regras, mas realmente, na maioria das palavras, não tem uma regra. Então, já quando você aprende uma palavra nova, realmente é super importante de aprender cada palavra já com o artigo certo. Isso realmente é fundamental nos estudos de alemão, porque tudo é baseado nos artigos alemão. Temos os quatro casos também, e para isso também é super importante de saber sempre o artigo da palavra. Sei que não é fácil, e também não é um problema quando você erra às vezes, mas realmente recomendo de já, quando você aprende uma palavra, já anotar juntos com o artigo. Exatamente. E eu vou trazer para vocês também uma outra técnica. Eu tenho um leque de técnicas aqui para vocês, para vocês lembrarem de qualquer artigo em alemão. Qualquer. Qualquer que vocês quiserem, eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Axel, agora vamos mostrar para eles aqui um quatro sabotador. Quero saber de vocês se o pessoal se identifica. Esse sabotador é o seguinte. Sabe quando você, na escola, você tinha que atuar a tua matéria de inglês, né? Então você ia para a escola, fazia a matéria de inglês lá, e voltava para casa, e daí você nunca mais tinha contato com o inglês e acabava nem aprendendo inglês, né? No final das contas. É a mesma coisa com o alemão. Quem que vê o alemão assim como uma matéria escolar? Esse é um sabotador. Você olhar o alemão como uma matéria escolar. O que você fala disso, Axel? Isso. É realmente, como você já falou, se você vê a língua só como matéria escolar, você também perde a motivação muito rápido, na minha opinião, porque você vê isso como uma tarefa que você tem que fazer. Tipo, ah, ok, hoje eu faço uma hora de alemão, faço as tarefas e depois está pronto. Mas realmente, se você quer aprender uma língua e realmente dominar uma língua, você tem realmente procurar muito contato com a língua. Então, realmente usar cada chance de ter contato. Isso é simples. Tipo, você pode começar a mudar a língua do seu telefone, do seu celular, em alemão, por exemplo, você pode assistir vídeos no YouTube, por exemplo. No Netflix também pode colocar legendas em alemão, por exemplo. E também, se você não entende tudo no primeiro momento, isso também não é problema, mas só ter contato, ouvir muito a língua, ler, falar, se possível também. Então, para que você realmente sempre tenha contato e não ver alemão ou a língua como, ah, isso é uma tarefa como na escola. É, você realmente quer aprender e quer procurar muito contato com a língua. Exatamente. Alemão nada mais é que um... Viver, aprender idiomas, você vive ele. Então, se você pega e coloca ele na tua vida, comece a colocar naquelas coisas que você gosta. Se você gosta de, sei lá, comer miojo, você vai lá ver receitas de miojo. Você gosta de ver TV Globinho? Ver TV Globinho em alemão, estou dando um exemplo. Mas se você gosta de ver filmes, coloca isso em alemão. Coloca aquilo que você curte em alemão, isso vai te dar muito mais motivação. Pois é. E agora, galera, o quinto sabotador, tem mais dois sabotadores, o quinto sabotador que eu queria passar para vocês é justamente uma coisa que muita gente faz, que é o tal do vício gramatical, né? Você ficar só nos livros, ficar só nos livros e não sair para a prática, né? O que você fala disso, Axan? É, é. É algo que também sempre falo quando ensino alemão. Claro que gramática é importante, mas eu também acho que quando você começa com uma língua, com alemão, é importante de realmente não dar o foco só na gramática. A gramática em alemão pode aparecer assustador para quem começa e acho que por isso também o alemão, a língua alemã tem essa reputação de ser impossível de aprender, mas isso vem com o tempo também. Tipo, você começa no básico, você, uns verbos, um tempo, um futuro, um passado e já pode começar a falar um pouco. Isso também vai te trazer a motivação para continuar. Claro, tem muito para aprender na gramática. A gramática é um pouco complexa, mas também você vai chegar lá. Então, parece assustador um pouco, mas com o tempo você também vai dominar a gramática também. E também, como sempre falo, não é um problema se você às vezes faz um erro, mas realmente não fica louco com a gramática. Exatamente, e eu vou mostrar aqui para vocês uma técnica que é chamada técnica Lego. É uma técnica para vocês dominarem a gramática. Quando que eu sei que eu domino a gramática e como que eu faço para, em cima dela, conseguir criar mais um monte de frase. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? E também uma técnica para vocês praticarem, que é justamente esse último sabotador que eu queria falar. que é, beleza, você não praticar diariamente. O que acontece? Sabe quando vocês começam a estudar um idioma? Você estuda um dia e fica uns três dias sem estudar. Acontece que o nosso cérebro, ele tem um negócio que chama de curva de esquecimento. Então, quando você pega e não tem mais contato por três dias com o idioma, o teu cérebro entende que aquelas informações que você aprendeu não são relevantes. Então, se você estuda hoje, amanhã você não estuda, depois de amanhã você não estuda, mas estuda depois de uma semana, você acaba esquecendo tudo aquilo. É retrabalho. Por isso que as pessoas, os alunos, demoram tanto, tanto tempo para aprender o idioma, sendo que eles podiam aprender muito mais rápido. É a questão de consistência. E aí que entra aquele primeiro ponto que eu falei para vocês, vocês têm o cronograma de estudos e metas. Vocês têm um cronograma certinho, onde vocês determinam, digamos, um horário para vocês estudarem diariamente, mesmo que seja pouquinho, 30 minutos, pode subir depois para uma hora, a evolução de vocês é muito maior. Garanto que se vocês colocam em prática as técnicas que eu vou ensinar depois aqui, para vocês falarem, dentro de três meses, quatro meses, vocês vão estar falando tranquilamente, tá? E queria falar, sabe, do Axel. Axel, como que é a tua experiência com a questão de você ter contato diário com o português, com os idiomas? Então, algo que, claro, ajuda muito é ter amigos no país, amigos que falam ou estudam também a mesma língua que você quer estudar, alemão, no nosso caso, hoje. É, no dia, no nosso tempo isso é fácil, tipo, você pode procurar pessoas em grupos no Facebook, no Instagram, nas outras redes sociais, e fazer amizades, isso também te dá motivação e também um destino. Tipo, comigo foi assim, ah, eu tenho amigos no Brasil, eu quero muito falar com eles, não em inglês, mas em português. Isso me deu muita motivação para sempre continuar, para querer aprender mais e ter uma grande motivação. Galera, quero saber de vocês, vocês, quem tem dificuldade aqui de encontrar pessoas para conversar, manda aqui no chat, se você tem dificuldade, você tem alguém com quem conversar e tudo mais, comenta aí para a gente, que daí a gente vai passar também algumas dicas, né, de como você pode encontrar alguém para conversar, para você praticar. Até mesmo, dependente do lugar, se você está na Alemanha, se você está no Brasil, alguém tem dificuldade aí? Deixa eu ver aqui com o pessoal que está na live, ó. Ah, valeu, você é servo, você sabe? Valeu, você é meu professor. Ah, muito bom, bem vindo aqui. Deixa eu ver, tem a má. Mas também é verdade, também sempre usar cada oportunidade para falar e não ter vergonha. Sei que muitas pessoas estão com vergonha, com medo de falar, falam, ah, acho que meu sotaque está muito estranho, estou com medo de falar, mas realmente, quando você começou uma vez, o medo, a vergonha vai passar também. Galera, eu vou, ó, a Tice, ela disse que tem, a Yandra também. Galera, eu vou passar para vocês o negócio que eles chamam. Ó, o Arthur passando aqui para dar meu apoio. Aí, Arthur. Galera, então o que acontece? Muito bom, obrigado. Vocês vão pensar nos baby steps. O que é o baby? Baby é criança steps, né? São os passos de bebê. Vocês vão fazendo pequenas doses para vocês se exporem ao idioma. Porque, assim, tudo que não é conhecido nosso, a gente tem medo. E a gente tem dificuldade. Às vezes você não encontra porque você tem um pouco de medo. Então, você, primeiramente, o que você faz? Você começa praticando com você mesmo, falando sozinho por aí, aquilo que você aprende. Começa a se gravar, aumenta um novo step. Aí, o que você vai fazer? Você começa a encontrar alguém, não precisa ser necessariamente um nativo, mas alguém que está aprendendo alemão. Então, se você pega e joga num grupo de Facebook, né, ou próprio no Instagram, lá nas postagens do Axia, nas minhas postagens, fala assim, galera, vendo que tem pessoal comentando lá, você pega e manda uma mensagem para alguém, viu, você está aprendendo alemão? Também estou aprendendo. Será que você não gostaria de marcar uma hora por semana para a gente conversar? Isso é uma coisa que eu fiz com o francês agora. Encontrei uma menina lá e falei assim, viu, você está aprendendo francês? Vamos aprender junto? Ela, vamos. Fechou. E agora, você vai aprendendo esse receio de falar. Aí, como que você pode fazer mais para encontrar outras pessoas? Axel, por exemplo, como que você fazia para encontrar pessoas do Brasil para falar português? É. Então, tem... Eu acho muito legal no Facebook, tem muitos grupos. Tem grupos para... É, para criar interesse também. Tem grupos internacionais, de amigos internacionais. Então, isso pode ser uma oportunidade. Fora disso, também, na sua cidade, talvez, tem, tipo, grupos de estudantes também, de grupos de estudantes internacionais. Sei que agora, no momento com essa situação, é um pouco complicado de encontrar pessoas ao vivo, na vida real. Mas, dá para se conectar também, sempre tendo uma página, um grupo, para se conectar com pessoas, com estudantes de outros países, com pessoas com os mesmos interesses. Então, isso é uma possibilidade. Exatamente. E, imagina, agora eu vou passar uma técnica para vocês de conversação, que eu ensino para os meus alunos, que ela se chama Jam. A técnica é assim, é muito simples, é muito, muito simples. Você pega o seu celular, né? Está ali que é o seu celular. E é o... Essa foi até uma das técnicas que o próprio Axel utilizou para aprender português. E foi através disso que nasceu o próprio canal dele, do YouTube. Você começa a se gravar. Você começa a se gravar da vida que você aprende. O Axel fez isso. E ele fazia isso para ele, tentando para ele praticar, né? E, no final das contas, ele acabou ajudando um monte de outras pessoas através do canal do YouTube dele. Vocês podem fazer isso também. E como que vocês podem fazer isso, né? Beleza, tem o canal do YouTube, né, Axel? Mas, tem uma maneira que eu ensino para os meus alunos, que é o quê? Você utilizar o próprio Instagram. Porque o Instagram, ele é muito prático. Você olha ali, pá, são 15 segundinhos que você pode ver você praticando. E você, depois, pode apagar ou postar. E você pode postar em close friends, né? No Melhores Amigos, que daí só para as pessoas mais chegadas. Você pode criar uma própria conta de Instagram só para praticar. Ou você pode postar diariamente. A vantagem do Instagram é que você tem uma coisa que se chama... Que não é mais um monólogo. Você está falando e você recebe feedback das pessoas. Então, por exemplo, o Axel, hoje em dia, ele vai lá e posta em português. Recebe feedback de um monte de pessoa, né, Axel? Pois é, pois é. É realmente isso que o Muriel falou comigo também. Me ajudou muito de gravar os vídeos. E, na verdade, eu comecei com os vídeos, como o Muriel já falou. Para mim mesmo, antes de viajar para o Brasil, ou depois, ou algo assim, eu pensei, ah, por que não gravar um vídeo agora falando algo em português? Eu falei sobre algum tema, acho que foi sobre como comemorarmos Natal aqui. Achei, ah, só para falar e depois em três meses, em um ano, eu posso assistir e já ver meu progresso. Isso também te dá muita motivação. Porque, às vezes, você também está um pouco parado. Você acha, ah, será que eu faço progresso? Será que eu melhorei? E se você tem algum vídeo de você falando, ou também só áudio, é muito legal para ver seu progresso numa língua. Isso aí, ó. O pessoal chegando aqui na live. A Luciana, goodnabend. Tem também o Muriel. Então, galera, agora a gente explicou para vocês, então, um pouco dos sabotadores. É importante vocês também evitarem. Um grande sabotador na hora de você estudar também. O que é? É o próprio celular. O celular, ele rouba muita atenção. Então, eu sempre gosto de pegar e desligar meu celular na hora que eu for estudar, de maneira dedicada, né? Aquele horário. Mas, nos outros horários, você pode utilizar à vontade, para você receber informações que você precisa se expressar. Agora, Axel, vamos dar uma aula para eles aqui? Uma aula prática? Com um diálogo real? Isso, vamos. Pois é, mostrar um pouco da aula de alemão. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Axel, a gente montou um diálogo, a gente vai conversar aqui em alemão, tá? E daí, depois, eu quero saber de vocês, quanto que vocês entendem desse diálogo e depois a gente vai começar a aplicar as próprias técnicas em cima desse diálogo, beleza? Você é o B ou a Axel? B, né? Tô pensando aqui, porque ainda tô com problemas técnicos, é que eu não consigo ver a tela, infelizmente. Então, temos que improvisar. Vamos improvisar. A gente improvisa. Talvez você tenha que fazer as duas pessoas hoje. Eu posso fazer as duas? Então, eu vou fazer as duas pessoas. Eu vou fazer uma voz mais grossa e uma voz mais fina. Pois é, eu vou te ajudar. Pois é. Beleza. Então, galera, a situação. Imagine que você tá num avião. Isso acontece com bastante frequência. Você tá num avião, lá dentro do avião, pra viagens. E daí, você quer pedir um copo de água, alguma coisa, e a gente vai começar a fazer alguma situação em torno disso, beleza? Então, vamos lá. Eu sou um... Eu imagino que eu estou sentado. E agora eu vou começar e vou pedir alguma coisa para a aeromoça, tá? Eu falo assim. Entschuldigung, ich hab durst. Können Sie mir bitte ein glas, wasser bring? Aí a mulher traz, né? Danke. Can ich noch etwas für Sie tun? Ich hab einen Anschluss in Frankfurt. Werden wir pünktlich in Frankfurt landen? Ja. Wir werden pünktlich in Frankfurt landen. E aí, galera? Como foi a minha... A minha ensinação? Quero saber de vocês, como que foi... Vocês conseguiram entender? Como foi o nível aqui? Então, eu já posso dizer, foi muito bom. Diálogo perfeito. Situação no avião, o que pode acontecer com vocês? É realmente uma conversa básica que vai acontecer num voo. Galera, vamos lá. O que eu disse, né? Eu disse o seguinte, bem no comecinho. Entschuldigung. Então, quando você precisa de alguma coisa, você fala... Entschuldigung. E como que eu pronuncio isso aqui, Muriel? Agora eu vou passar uma técnica para vocês, que é a técnica barra, barra. Quando você vê uma palavra que é muito grande em alemão, o que você faz? Você começa a desmembrar os sons dela. E você coloca em letra maiúscula. É bom você pegar, tipo, uma lista, por exemplo, de palavras. E colocar em letra maiúscula aquela sílaba que é a sílaba tônica. Então, por exemplo, você fala aí... Ent... Escreve ent. Chul. Chul o que que é? É de bate, né? De tcheche. Como se fosse um gaúcho. Então, é chul... Didi... Como se fosse dia, né? Dia... Digun. E ao final, você encontra aqui, por exemplo, um NG e esse NG sempre vai ter o som de um, como se fosse um NG na garganta. E você vai fazer assim, ó, N, vou escrever aqui pra vocês, ó, Schuldigung, Entschuldigung, tá vendo? Aí como que vocês vão pronunciar? Schuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung, que significa desculpa ou com licença, né? Desculpa, Entschuldigung. Ich habe Durst. Ich habe Durst. E sempre que você vê um R, após uma vogalha, ele vai ter um som de A. Então você vai pronunciar, se você falar bem certinho, vai ser um Durst, né? Tipo, como se pronunciado. Mas na linguagem falada, ele tem um som de um A. Duast, Duast. Ich habe Durst. Aí agora, por exemplo, você tem aqui o som do ã. A pessoa pergunta, Muriel, como que eu pronuncio esse ã? Você vai fazer um biquinho de ã, como se fosse dar um beijinho em alguém, né? Você vai falando ã, ã, e você fala um ã. ã e mantém a boca do E e fala um ã. ã, 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 K, Können Sie, Können Sie, beleza? E o som do I, em alemão, é um som de um I mais alongado. Sie, não é Sie, mas sim, Sie, mir. Como eu tinha dito aqui, o R tem um som de A. Não é mir, mas sim, mir. Bitte, bitte. Lembra também, né? Bitte, mas sim. Bitte, um som mais caindo um pouco para um E, tá? Bitte, ein Glas, Wasser. Wasser, curto. Wasser, bringen. E aqui, um som que muitos alunos, eles erram, é o N com um G, como um G normal. Bringen. Mas a gente não fala Bringen. É assim, Bringen. Bringen. Como se fosse um NH na garganta, aqui no alemão. E aí, o que significa isso, Muriel? Você poderia me explicar? Agora eu vou mostrar para vocês uma técnica, que é a técnica Lego, né? Ela funciona da seguinte maneira. Você pega uma frase assim, ó, e você começa a expandir através do significado dela. Então, eu tenho können Sie, significa você pode. Você pode, né? Können Sie. E o verbo können, ele joga os verbos do infinitivo, que é o par, er, ir, para o final da frase. Então, seria, pode, mia, a mim, trazer. Você pode, a mim, trazer, ou seja, você pode me trazer. Então, para eu dizer, você pode me trazer. Können Sie, mia, bringen. O trazer é bringen. E agora, como que eu vou lembrar, Muriel? Como que eu vou lembrar que bringen é trazer? Você vai fazer uma técnica, uma outra técnica agora, para memorização. Como que essa técnica funciona? Você pega a palavra e, através dos sons dela, você começa a associar com o som em português. Então, por exemplo, o que que bringen soa, né? Com o que que bringen soa? Bom, bringen pode soar com briga, né? Bringen, briga, briga. E daí você associa a briga com o trazer. Então, você só pensa, pensa assim naquela tua tia, que ela é muito chata. E ela fica trazendo briga toda hora. Ela traz bringen, briga, briga. E todos os verbos, eles vão terminar em N. Então, você faz essa associação. Então, como que eu falo trazer em alemão? Bringen. Ah, bringen. Então, como que eu falo agora? Agora eu posso trocar esse verbo por um outro verbo. Por exemplo, o verbo Essen. Essen, por exemplo, que é comer. Eu troco aqui o Essen por comer. Können Sie bitte, por favor? Aí eu posso dizer também ein Brot Essen. Você pode comer um pão? Mesma coisa. Aqui, ó. Você começa a imaginar que isso é como se fosse um Lego. Você vai trocando as pecinhas, né? Ou trocando os verbos aqui no infinitivo. Quer trazer, comer, lavar. Você pode beber água? Können Sie? Por favor, bitte. Wasser. E beber? É trinken. 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 Beleza? E aqui vocês têm uma contração nativa, né? Axel, você conhece você como nativo? Isso é meio natural pra você. Mas você conhece a contração nativa do EN, afinal? Não exatamente, mas tipo, o EN também se pronuncia. EN. Talvez alguém que não é alemão ache que é uma palavra kainen. Por exemplo, como que você diria naturalmente trazer em alemão? Naturalmente. Bringen. 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 E como que você diria, por exemplo, comer? Essen. Essen. E se você falasse agora com um nativo, bem rápido, você não sente que você tem a tendência a engolir o E final? Verdade. É verdade, nossa. Às vezes eu nem percebo mais isso, porque falo tão... Mas é verdade que não se escuta bem o E. Então, é Essen. 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 Exatamente. Isso aí é uma das contrações nativas. Se vocês começam agora a colocar essas contrações no vocabulário de vocês, vocês começam a entender... A gente diz assim, ó. Aprende o brin e aparece com brin em inglês. Exatamente. Porque o brin, ele também é um som de anagarganta. Ele termina em E. E muitas vezes um nativo que está falando brin, brin, brin. Em vez de falar brin, ele fala brin. Ele engole esse E ao final. Isso é uma das contrações nativas. Isso aqui vocês vão encontrar... Isso aqui é uma das técnicas que você utiliza. Começar a escrever a pronúncia das palavras que forem contraídas. Isso aí vai te ajudar a ver visualmente como é a pronúncia da palavra. Beleza. Aí depois, o que eu disse? Se eu falo um copo de cerveja, eu falo ein Glas Bier, ein Glas Vodka. Então, eu só vou trocando o líquido ali no Wasser por Bier, por Vodka. E é um copo de cerveja. Isso aí que eles normalmente... Em alemão, você acaba formando a frase. Mesma técnica de expansão. Beleza? Deixa eu só pegar aqui. Dá uma olhada. Pronto. Voltando aqui para a live. Cara, quero saber de vocês. O pessoal que está aqui na live. O que vocês estão achando da live até agora? Está conseguindo entender esse ponto aqui? Do primeiro ponto do diálogo? Deixa eu ver o pessoal que está mandando aqui na live. Se tem perguntas, dúvidas, pode mandar. A Edith, com sua voz normal, entende tudo. Com alteração, pouco entendi. Valeu. Isso aí. Isso aí. Muito bom. O José Carlos falou trennen. Por exemplo, trennen. Você também tem essa contratação. Trennen. Também. 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 Pois é. Escrevemos EN, mas quase só pronunciamos o EN. É. Ó. Deixa eu ver aqui. O pessoal ali. E galera. Isso aqui é só para anunciar aqui para vocês o seguinte. Deixa eu ver. Pronto. Depois o próximo ponto é o tanca. O cara fala. Ah, eu recebi. Eu falo tanca. Como que eu pronuncio tanca? Não é um... A gente em português fala muito errado. Não sei quem... Eu falava muito errado. Isso é próprio do português, tá? Porque quando você tem um encontro de um A com N em português, você vai pronunciar um... Ah, né? Danke. Só que em alemão, você sempre vai imaginar que tem um acento todo no A. É um... Danke. Pouco mais aberto. Então, danke quer. Obrigado. E se você for querer dizer, por exemplo, muito obrigado. Como que você diria? Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ou uma outra variedade, Axel. Temos também no Dankeschön. Danke schön. E uma outra? Sim. Mais uma? Mais uma? Mais uma? Parecido com Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Und... Danke sehr. Qual é? Danke sehr. Verdade. Danke sehr. Pode dizer, Danke sehr, também. Danke. Vielen Dank. E... Tem muitos alunos que me perguntam. Muriel, qual é a diferença entre Vielen Dank e Danke schön? Qual seria a diferença que você disse na prática? Vielen Dank. É tudo a forma mais educado. Então, temos o Danke. E depois temos o Vielen Dank. Vielen Dank é realmente muito obrigado. Viel é muito. Vielen Dank. Muito obrigado. Danke schön. É tipo... Seria uma frase. Ich danke schön. Danke schön. A forma... Danke schön. Também. A forma educada. Pode usar as dois. Pode usar as dois. Uh, danke sehr. Danke sehr, também. Exatamente. Então, danke. E agora, a próxima. Lembra que eu falei können Sie? Können Sie? É o senhor, a senhora pode. O Sie, né? Na verdade, em português a gente chama de um você, mas é quando você não tem tanta intimidade com alguém. Então, você prefere manter, digamos, distância dessa pessoa, de ter intimidade com uma escola chamada por Sie, normalmente. Isso no trabalho, ou também... Onde normalmente você chama alguém por Sie, Aksan? Aqui, usamos muito o Sie. Então, também professores, também. Pessoas que você não conhece na rua. Pessoas mais idosas que você. Então, aqui na Alemanha, realmente usamos muito o Sie. Só usamos o Tu com... Ou a forma de Tu com pessoas que você conhece, amigos. Mas, principalmente, é sempre chegar com o Sie. E depois, se a outra pessoa oferece o Du, o Tu, Du, pode acertar o Du. Exatamente. Isso aí. E aqui, ó. Você fala Can ich. Can ich significa posso eu. O que acontece? No alemão, você faz uma afirmação. Ich kann. Eu posso. Se você for fazer uma pergunta, é muito simples. Só tem que converter o verbo com o sujeito. Can ich. Posso eu. Eu posso. Noch etwas. Etwas, aliás, tem uma contração nativa aqui que você fala... Was. Ao invés de falar etwas, fala was. Kann ich noch was. Fuse tun. Kann ich noch etwas. Fuse tun. E Fuse é para o senhor, né? Para o senhor, para a senhora. E tun, mesma coisa. É o fazer. Então, fazer alguma coisa. E o kann, como a gente tinha comentado com o können, que joga o bringen para o final da frase. Aqui também joga o verbo tun, que é fazer, para o final da frase. Kann ich noch etwas. Fuse tun. Aí, aqui, ó. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Você fala assim... Ich habe einen Anschluss in Frankfurt. Isso aqui é um negócio que a gente chama de acusativo. Ai, meu Deus, Muriel. Começou com gramática agora, né? Ah, meu Deus. O que é? Agora eu vou explicar para vocês. Até agora. Eu vou explicar uma coisa para vocês, que o pessoal leva meses, assim, para entender e é muito simples. O que é um nominativo e o que é um acusativo? Então, imagina que eu tenho aqui... Um acusativo, na verdade, é um objeto. É algo que é tido. Então, imagina aqui. Isso aqui, um mouse, ele é um objeto. Ele é um objeto. A gente chama ele de acusativo. E quem faz ação é o sujeito. Imagina um sujeito que ele pega um objeto. Então, o objeto sempre vai receber a ação desse sujeito. Então, no caso, anschluss é conexão e é der anschluss, ou a conexão. Agora, se eu falo assim, eu tenho uma conexão, essa conexão que ela é tida, digamos, ela é o objeto que eu faço a ação de ter, a gente coloca ela, ela tem uma alteração no artigo dela, que fica den anschluss. E se eu for querer dizer agora, eu tenho uma conexão, é ich habe einen anschluss. Isso, graças a Deus, funciona para palavras que são masculinas. Ou as palavras femininas e as outras não mudam a forma delas. Então, você fala ali, ich habe einen anschluss, ou ich habe den anschluss, que eu tenho a conexão. Ele fala aqui, ich habe einen anschluss e a tônica. Sempre que você vê uma palavra que tem um an, significa que aqui você mete a tônica, ela é anschluss, ausmachen, abgehen. Então, sempre vai colocar a tônica nessa primeira sílaba. In. E aqui, lembra do A com N? Fran. Frankfurt. Frankfurt. E aqui, oh. Werden wir, werden, viram werden, você engole o EN, wir, nós, pünktlich, pünktlich. Como que eu pronuncio esse pünktlich, que é pontualmente ou a tempo? Você falou lich, lich. E Muriel, como que eu pronuncio esse lich, né? Tem uma técnica, uma técnica muito frágil. Você põe a tua língua aqui, a parte de trás dos dentes de baixo, não fecha os dentes, e o som que sai dali, é só aspirar. E esse som de CH, ele sempre vai ser depois de um I. De um I, de um E, por exemplo. Então, no caso, lich é o sonzinho. Depois, você faz pünkt, pü, né? O som do U, você fala um biquinho de U e pronuncio é um I. Pünkt, pünktlich, pünktlich. Então, só fazer lich, lich, pünkt, pünktlich, pünktlich. Depois, colocar na frase. Uma palavra fica sozinha, né? Então, pünktlich. E, Muriel, como que eu vou fazer agora para lembrar que pünktlich é pontualmente, né? Como que eu falo? Então, você associa o lich, lich, né? Que ao lich, lich, como que você vai associar o lich ao mente? Então, você associa que você leu alguma coisa com a tua mente, com a força da tua mente. Lich, eu li alguma coisa, lich, né? Lich. E o pünktlich parece com o ponto, né? Ponto, aumente, pontual. Pünkt, ponto, pünktlich. Assim que você começar a lembrar as palavras por essas associações. In Frankfurt, in Frankfurt. E landen, landen, vende, pousar. Pousar. Então, pousar em terra. E daí, você pode também associar com o pessoal que sabe inglês, né? Land, land, landen, land. Que é parecido com terra. Ou seja, pousar na terra. Werden wir pünktlich in Frankfurt landen? Beleza? Deixa eu só agora... A partir disso, lembra da técnica que eu já falei pra vocês, que é o Lego? Vocês podem colocar aqui no Ich habe. Fazer uma pergunta. Has tu einen Anschluss in Frankfurt? Has tu einen Anschluss in Frankfurt? Você cria uma pergunta. Ou como seria a negação? Só pra palavras que tem einen, a negação é só acrescentar um K. Todas. Has tu keinen Anschluss in Frankfurt? Só acrescentar um K. Beleza? E agora vamos pra última parte, que é... Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Seria justamente essa, né? Ele fala assim... Ja, wir werden pünktlich in Frankfurt landen. E aqui você consegue expandir o vocabulário. Tem algumas outras fases que você pode estar utilizando em voo, que é... Ich hätte gerne. Que eu gostaria. Ich hätte gerne. Mais. É noch. Noch. Então lembra que sempre tem um nó a mais em algum lugar. A noch. Noch. Eine Decke. Decke é uma coberta. Decke. Eu procuro. Ich suche. Suche. Die Toilette. Isso aqui é uma maneira mais formal, né? Se você estiver em um ambiente mais informal, você pode chamar também... Mas no próprio avião, melhor falar... E aqui, ó... Um lugar, né? Uma cadeira no avião, a gente chama de... Como assim? Platz é lugar. E sitz vem de sentar. Então, sitzplatz é um lugar de sentar. Ou seja, um lugar. Um lugar pra sentar. Ich hätte gerne. Eu gostaria. Ich hätte gerne. einen anderen sitzplatz. Você já nota a terminaçãozinha aqui do einen, que Platz é masculino. Então, einen, porque é o único que é... Ele tem essa variação pro acusativo. Porque ele é tido, né? No caso, ich hätte gerne. Uma situação. E o que é objeto, ele recebe a forma do... Uma terminaçãozinha pra masculinos de en ao final. Beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, galera, agora eu vou ler novamente esse diálogo aqui. Eu vou fazer essa minha ensinação fantástica, né? Que eu aprendi em Bollywood. E agora, quero que vocês... Vocês digam pra mim aqui quanto que vocês entendem do diálogo, beleza? E eu não vou pegar leve com vocês. Vou falar o nível normal de fala nativa, beleza? Então, vamos lá. Estão preparados? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Vamos lá. Vou colocar aqui. Pronto. Vou falar o diálogo. E vocês tentem... Lembre daquelas associações e dos sons também, que são muito contraídos na linguagem falada. Então, eu falo assim. Entschuldigung. Ich habe durst. Können Sie mir bitte ein glas Wasser bringen? Danke. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ah, essa aí seria a muiezinha. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ich habe... Ich habe eine Anschluss in Frankfurt. Können wir pünktlich in Frankfurt landen? Ja. Wir werden pünktlich in Frankfurt landen. E essa daqui, eu quero saber de vocês agora, depois dessa encenação fantástica aqui. Quanto que vocês conseguiram entender agora todos os sons, todas as palavras, quero saber de vocês aqui. Axel, como que foi a minha encenação? Isso, foi muito bom e acho que agora realmente fez sentido, porque às vezes realmente você precisa de uma explicação como pronunciar, porque realmente às vezes muda a pronúncia do que está escrito. Exatamente, exatamente. Exatamente, o pessoal aqui, o Rafael está ativo aqui, muito legal, a Luciana, a Priscila, a Tice também, fica também fácil. E galera, toda essa didática daqui e as técnicas que a gente vai fazer, deu para entender bem, show de bola. E por quê? Toda essa didática que a gente vai fazer, a gente também trouxe para o nosso curso. É justamente aquilo que a gente veio também oferecer para vocês, o pessoal que está interessado, que estava falando já com o Axel há muito tempo, né Axel? O curso, que é o curso de Alemão para Viagens. Que é justamente assim, tudo isso aqui que a gente falou, vocês conseguem fazer sozinhos, tá? Conseguem sim. Mas, para o pessoal agora que quer dar um passo mais rápido para aprender alemão, algo bem estruturado, com começo, meio e fim, com todas essas explicações de sons, gramaticais, de vocabulário, com as técnicas de memorização, a gente tem um módulo lá no curso, que é o módulo de expansão de vocabulário e aceleramento de vocabulário também. E ainda com a nossa presença, a gente vai ter esse curso agora, que é o curso de Alemão para Viagens. E, Axel, só para introduzir um pouco para o pessoal aqui, né? O curso, ele é ficado para quem? Para quem que é justamente esse curso? É. Então, a gente criou esse curso para pessoas que querem viajar para a Alemanha, como o nome do curso já fala. Alemão para viagens, mas não só para pessoas que nunca foram para a Alemanha, mas também para pessoas que já estão na Alemanha, que estão começando com o alemão, talvez parado nos estudos de alemão. Para vocês também, esse curso realmente mostra situações do dia a dia, principalmente de uma viagem, mas que vocês também podem aplicar no dia a dia, tipo essa frase que a gente acabou de aprender. Ich habe duast, ich estou com sede, können Sie mir ein Glasfasar bringen, você pode me trazer um copo de água. Então, realmente é para todo mundo que quer melhorar ou saber mais sobre uma situação especial, para todos vocês é esse curso aqui. Exatamente. E uma das coisas que eu até queria comentar com vocês, um dos maiores erros dos alunos é que não saber como começar. O curso está bem estruturado com as explicações de vocabulário do Axel e também sempre com as extras minhas, explicando tudo. Então, o pessoal me perguntou, Muriel, esse curso, ele é para mim, o pessoal falou assim, eu tenho 45 anos já. Esse curso é para mim? É para você. É para você porque idade, a gente tem provas aqui que idade, ela não é um empecilho. Basta que você aplique as técnicas, tem um aprendizado consistente, você consegue aprender sim. Esse curso, por exemplo, pessoal, eu nunca aprendi nada. Esse curso, ele é para mim? Então, eu digo sim. É para você, você nunca teve contato com o idioma. Você já entrou num curso de alemão, mas você ainda tem muita dificuldade, você trava na hora de falar, esse curso é para você também. Ele vai te dar todo o parâmetro dessas aulas. E a duração dele, em total, é de 3 a 6 meses, mas você tem acesso ao curso por até 2 anos. O pessoal me perguntou, por até 2 anos, e nele tem um módulo para o treinamento de pronúncia nativa. Lá, você tem um treinamento de pronúncia nativa hoje. Ele custa R$ 795. E estará gratuito nesse curso compilado, vai estar compilado nesse curso, beleza? Incluso, no caso. E ele vai estar dividido em um módulo introdutório, que a gente vai mostrar ali por semana. E a gente vai ter seis módulos principais. E o módulo extra, que é o módulo de pronúncia, beleza? E sempre com aulas bem reais, como no avião, comprando alguma coisa, se virando bem em todas as situações. E quanto custaria esse curso, né? Então, hoje em dia, a gente pensou assim, hoje em dia o maior custo, com certeza, é de você fazer, você perder possibilidades, se arrepender de não fazer muitas coisas que a gente chega a fazer. Quanto tempo você já perdeu tempo, ou você deixou de fazer coisas, né? Portanto, energia, quanto tempo de energia e frustração você já teve, né? E não conseguiu chegar onde você queria. Isso daqui, a gente compilou para vocês terem resultados, que é o mais importante para a gente, nesse curso aqui. E um curso normal, ele é branco para você ter ideia, é o nível A1. O nível A1 e algumas coisas do nível A2. E um curso, normalmente, desses níveis, você vai gastar em torno de R$2.660. No Brasil, na Alemanha, você paga uns R$400,00, R$300,00, depende da escola. Isso convertido hoje em dia, dá aproximadamente R$1.600,00. Só para esses cursos que muitas vezes só não têm resultados. E qual seria o custo de você também ter com um professor e só em um mês? Isso só em um mês. E esse curso você vai ter acesso por seis meses ali. Você tem, pelo menos por mês, R$1.400,00. Pelo menos por mês, uma escola, uns R$2.600,00 por mês. Olha, chega até a ser R$3.000,00, dependendo da escola. E hoje, a gente decidiu cortar o valor, que seria o valor de R$1.497,00. E como é Black Friday, Black November, a gente vai fazer esse curso aqui para vocês. Vai dar uma oferta especial para todo mundo que estiver entrando com a gente. Vai ter acesso à nossa plataforma. Vai ter acesso a um grupo exclusivo no Telegram. comigo, o Maxer, e com a nossa equipe de suporte. Para você tirar suas dúvidas, você conhecer novas pessoas. Compartilhar seu conhecimento, suas experiências. Vai estar tudo nesse grupo fechado lá do Telegram. Vocês também vão ter acesso ao meu Close Friends fechado, que hoje, em dia, custa R$99,00. E vocês vão ter acesso ao meu Close Friends. Que lá no meu Close Friends eu passo, na prática, tudo que eu faço para aprender idiomas do zero e sozinho. E como eu aprendo com os idiomas que eu estou aprendendo. Vocês também vão ter acesso a um módulo inicial de aprendizado poliglota. Com todas as técnicas explicadas, o cronograma de estudos. Como que vocês fazem para aprender 40 palavras em um dia, por exemplo. E os meus leões já aplicam. Como que vocês fazem para expandir esse vocabulário para outras coisas. Em todos os contextos. E também vocês vão ter acesso a como que vocês fazem para praticar. E vai ter vídeos explicativos de tudo isso, beleza? Nesse módulo introdutório. Depois, esse módulo que eu já tinha dito, o treinamento de pronúncia nativa. Como que você faz para suar? Como um alemão. E esse módulo vai te dar todos os sons certinhos para você suar mais, assim, em questão de pronúncia. Para você conseguir entender nativos alemães. E se fazer entendível, né? Ficar perdido. E também você vai ter depois as aulas. E as aulas vão ser liberadas. Um módulo que é composto por quatro aulas por semana. Então, cada aula, o Axel vai estar explicando todas as aulas, os vocabulários mais essenciais. Você não vai pensar. A gente já colocou, aplicou uma regra, que é regra de paleto. O mais essencial vai estar nesse curso ali. E eu vou estar explicando tudo em aulas complementares. Então, o Axel vem com parte de vocabulário. Ele passa para a gente com até mesmo sotaque nativo dele. E eu venho aqui e explico tudo e coloco as técnicas de pronúncia, como a gente viu aqui na prática. Em cada aula, cada módulo, beleza? Então, e vocês vão ter aqui, junto desse treinamento, a gente vai ter um Windows também. Vai ter aqui o... Você vai poder ver de qualquer lugar. Porque numa plataforma, você pode ver ele no teu tablet, no teu celular. Você pode ver no teu computador, tá? Vocês também podem estar vendo de qualquer lugar do mundo. Ele é totalmente acessível no conforto da tua casa ou também durante a tua viagem. Agora não seria o momento mais ideal para a tua viagem, mas ano que vem, graças a Deus, vai dar tudo certo. E esse curso vocês vão ter acesso por dois meses, com certeza, a ele. Para todas as aulas, vocês têm material de apoio. Vocês têm exercícios em PDF. Vocês podem fazer. E aqui, esse curso eu tenho... Eu com a gente tem tanta certeza que é um curso que vai... Realmente é uma coisa que a gente está trazendo agora no mercado pela primeira vez. Um curso com um nativo e um professor de alta performance, assim, ensinando algo para viagens focadas. Qualquer pessoa que quer vir para a Alemanha também. E a gente tem tanta certeza que a gente vai dar uma garantia incondicional. Vocês podem aprender isso daqui. E se vocês não gostarem, não importa a razão. Vocês podem pedir reembolso em até um mês. Um mês. A gente tem tanta certeza de que esse produto aqui, ele vai mudar. Vai transformar a maneira de pensar, de aprender alemão de vocês. E também trazer resultados de verdade que a gente dá um mês para vocês falarem. Nossa, eu não gostei desse curso. Não gostei. A gente dá esse prazo de reembolso. E tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, só... Aqui, ó. Resumindo. Vocês vão ter aqui, ó. Esses três meses, assim, de... Focados, tá? Vai ter cinco semanas ali que vocês vão ter esses conteúdos iniciais que vão ser focados por dois professores também. Para brasileiros, né? Com pronúncia nativa do Axel. Vai ter ali materiais de apoio em áudio, em PDF. Vai ter checklists também, desempenho. E essa garantia incondicional, a gente pensou em sete dias. Mas a gente vai aumentar ela para 30 dias. Porque a gente tem certeza disso aqui. Isso aqui, vocês vão poder... Para os dez primeiros que entrarem nesse curso, eles vão ter uma mentoria. Uma hora de mentoria. A minha mentoria, hoje em dia, para vocês terem ideia, ela custa cerca de cem... Olha, ó. Cem reais. Cento e oitenta reais. Uma hora de mentoria. E ainda tá pouco, né? Mas, com vocês, vocês vão ter uma hora totalmente gratuita, beleza? Então, para esse mês de agora, do Black November, vai ter essa promoção que vocês podem estar fazendo... As formas de pagamento, vocês podem estar fazendo crédito, ou dois cartões de crédito, se vocês quiserem, em até doze vezes de cento e doze, tá? Ou em 1947, se for à vista, para o pessoal que tiver interesse, tá? Pessoal que tá na Europa, vocês podem comprar isso daqui. Isso daqui agora tá muito barato. Tá muito barato. O pessoal tá na Europa, né, Axel? Verdade. Vai dar. Até com a... Agora é a chance. E vocês vão poder comprar através de Paypal. Tem a possibilidade de você entrar na plataforma através de Paypal, beleza? E, galera, para todo mundo, vocês estão perguntando como que vocês fazem para garantir a vaga de vocês nesse curso aqui? Ó, ele vai estar aberto. E lembre-se, as dez primeiras pessoas vão ter acesso a ele. Eu vou deixar aqui para vocês, nos comentários, o link para vocês garantirem a vaga de vocês, tá? E com o desconto. É um desconto de 30% em cima do valor do curso total. Isso aqui não vai se repetir mais, né? Então vai acontecer só agora. E não sabemos se futuramente vai aumentar o valor do curso, né, Axel? Pois é. Pois é. Isso ainda não é definido. Mas é isso. Agora, vou deixar aqui. E agora, para quem quiser, galera, vocês podem mandar perguntas sobre o curso, tá? Eu vou colocar aqui nos comentários o link para vocês conseguirem garantir a vaga de vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui nos comentários e vou fixar. Esse aqui é o link para vocês... Essa é a mensagem. Para vocês poderem garantir a vaga. Quem tiver perguntas, agora a gente tem um período aqui para vocês fazerem perguntas se vocês quiserem. É só um curso em relação às aulas, em relação ao alemão, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Professor, as palavras com EN no final se engole o EN ou só o N? Você vai engolir o E. O E, o E. Você vai fazer um 1, né? Então, por exemplo, um bringen vai virar um bring. Um Essen, 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 seria Essen, verão Essen, sem gole. O Trinken vai virar um trinken. Se dá uma travadinha. Ou, por exemplo, o pessoal que pronuncia... Ah, isso é uma palavra que muito brasileiro fala errado, é... Trabalhar. Trabalhar. Como que a gente fala trabalhar em alemão? Trabalhar em alemão é Arbeiten. Arbeiten. Então, é, normalmente, tipo, na televisão vamos falar Arbeiten, mas nós, no dia a dia, falamos Arbeiten. Arbeiten. De novo com o E, é engolido, realmente. Arbeiten. Exatamente, exatamente. Isso daqui é até uma coisa que o muito nativo não se dá conta e fala, não, mas é verdade. A gente fala assim, né, Axel? Isso também no curso, eu realmente foco em pronunciar bem a palavra e também bem devagar várias vezes e também com essas dicas, como pronunciar, porque sei que às vezes não é fácil a pronúncia em alemão, por isso também tento de realmente ensinar bem a pronúncia no curso também. Exatamente, você vai ter as duas formas, você vai ter tanto a pronúncia bem falada como aquela pronúncia, que daí depois eu pego e trago para vocês que é a pronúncia nativa, como os nativos realmente falam. Então, você vai ter um, vai ter os dois. Então, só jogando aqui na balança, né, ó, o que vocês vão ter no curso, vocês vão ter um compilado do treinamento de pronúncia nativa, que é 795. Vocês vão ter acesso, vocês vão ter acesso ao meu Close Friends, né, aqui, que custa 100 reais. Os 10 primeiros vão ter uma hora de mentoria comigo focada em performance, totalmente em performance, de acordo com a necessidade de cada um. Então, vocês também vão ter aqui, ó, para o pessoal um módulo de aprendizado poliglota, com as técnicas que eu ensino com a minha mentoria. A minha mentoria, hoje em dia, agora nessa Black Moon Novembro, ela custa 3 mil. Mas, normalmente, ela custa 5 mil e vocês vão ter acesso ao primeiro módulo da mentoria, que é de pronúncia e de aprendizado poliglota. Vocês vão ter acesso, beleza? Todos esses materiais. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários, referência ao curso, das formas de pagamento. Qualquer coisa, a gente, o link está aqui na descrição. E eu e o Axel, a gente, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente vai ficando por aqui, né, Axel? Pois é, estamos aqui, estamos nas nossas redes sociais, vocês sempre podem fazer perguntas também. Estamos aqui para ajudar vocês, tirar suas dúvidas. Então, podem sempre falar com a gente. Então, é isso, galera. Agradeço a todos por terem participado dessa live, beleza? Vou ficando por aqui. E, qualquer dúvida, agora, essa promoção vai estar aberta até o final, até a próxima sexta-feira, tá? Vocês têm a possibilidade. A gente vai fazer lives lá no Instagram para tirar dúvidas também. E qualquer coisa, só escrever para a gente que a gente responde vocês. Beleza? Isso. Então, Axel, obrigado por esse live stream. E, galera, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Até mais.